Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais um vídeo. E hoje eu vou reagir à casa do Lucas Neto, ele fez um tour na casa dele. E a gente vai reagir aos melhores momentos desse tour, porque o vídeo tem mais uma hora. Então, se você quiser ver o vídeo inteiro, vai lá no canal dele. E a terceira temporada da saga Minecraft está vindo. Já foi oficialmente anunciada dia 8 de agosto, terça-feira. Vai ter episódio novo toda terça e quinta. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui nesse canal 10 horas da manhã. Pra você não perder nada, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e vai agora no meu Instagram. Vai lá, vai lá, rapidão, rapidão, aí tu volta. Meu Instagram, vai abrir meu Instagram. Lá na minha bio tem esse grupo privado que se você entrar eu vou poder te mandar direct no Insta. É isso mesmo que você ouviu. Felipe Neto Cadeado Coruja é o nome do nosso grupo. Você vai clicar nesse grupo, vai clicar em participar e aí eu vou falar com você por direct, tá? É muito importante que você siga. Vambora, vamo lá. Reagir ao tour da casa do Lucas Neto na tela. Vejam muito bem-vindos porque hoje eu vou mostrar pra vocês a casa de 30 milhões de reais do Lucas Neto e... Tá faltando... eu não sei se eu quero, na verdade. Eu ia falar que tá faltando umas carpas aí nessa aguinha, mas não vou, não vou falar isso não, porque eu não sei se eu sou a favor de botar carpa em troço assim, não. Não sei, não sei. Eu como peixe, cês tão ligado, né. Eu era vegetariano, mas aí eu não aguentei, voltei a comer frutos do mar e só. Não como carne nem de nenhum outro tipo. Mas eu não sei como é que eu me sinto de botar peixe ali. Então, eu ia, ia zoar, mas não vou mais. Da Jessie. Ami... Desculpa, eu sempre fico assim quando eu vejo a Jessie. É o Luke, óbvio. Que surpresa, amiga, oi. Que surpresa, nem tava marcada essa gravação. Nem tem uma equipe enorme de produção e iluminação aqui em volta. E aí, oi, gente. Opa, vazou o boom, hein. Vazou um boom aqui, hein. Ó, ali em cima, ali em cima. Hoje... Eu não voltei o suficiente. Ali em cima, ó, 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 ó. Vou tentar pegar. Alá, lá, lá, lá. E... só a pontinha do boom... O boom é um microfone, só pra deixar claro. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma casa de projeto único, porteira fechada. Ah, tá. Achei que ele tava querendo vender a casa, mas acho que ele só tá imitando os vendedores de casa que tem no YouTube. Tô me sentindo corretor. Por que que eu falo que a casa custa 30 milhões de reais? Porque essa casa aqui eu fiz do meu jeitinho, pra minha família. Então, se alguém quiser algum dia comprar, fazer uma proposta na nossa casa aqui, o único preço que eu vendo são 30 milhões de reais. Tá vendendo a casa, Lucas? Agora eu fiquei curioso mesmo. Já começa com... ó. Esse negócio aqui de digital, essa maçaneta eletrônica. Ah, eu tenho que botar uma dessa aqui em casa, inclusive. Eu não tenho. Maravilhão. É uma coisa de chique, é. É de chique, gente. Tem um lago dentro de casa, que não é nem na área externa, é dentro de casa. O Lucas queria colocar tartaruga, peixe, aí eu falei, não, não. Que isso! Essa casa tem muito Londres, porque a gente ama Londres, é o nosso lugar preferido da vida. Ó, coisa chique. É. Essa decoração, assim que entra na casa do Lucas, me lembra muito o episódio do Joey in Friends, quando ele decora o apartamento dele. Porque são uns bichos muito louco de cerâmica, igualzinho o Joey. Bota aí a comparação. É impressionante, cara. É chique. Bem cara. Aqui é a sala, nossa sala, ó. Gente, peraí. Não, 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 não. Tem uma pista de boliche. O boliche. E funciona na moral, tá? Sempre que eu vou lá eu jogo. Gente, é igual um boliche de verdade. Que comentário foi esse, minha filha? Não é um boliche de mentira? Não, é um boliche de verdade, tá, Roberta? É de verdade. Ah, é verdade. A bola é igual, é igual, é tudo igual. Quer jogar, Luque? Vai, filho. Ajuda a Roberta. Que a parte é melhor do que eu. Joga a bola, vai. A melhor parte do boliche da casa do Lucas é porque você de fato pode ir e fazer o que você quiser. Porque é do meu irmão, então eu faço o que eu quiser. Eu posso sair correndo no meio da pista e me atirar nos pinos, por exemplo. Eu ainda não fiz isso, mas eu gostaria muito de fazer. O que que vocês acham? Tô pensando nessa ideia. Vai, filho. Ele tá querendo botar o dedo, tá? Deu botar o dedo igual a ele. Vai, Luque, faz teu nome. Empurra a bola. Não consegue, mas você empurra, empurra ela. Isso porque ele tem a pista em casa, mano. Ele tem a pista dentro da sala dele. Erramos! E eu tinha dois sonhos nessa casa. Um eu consegui concretizar, que foi a pista de boliche na sala. E o outro sonho eu ainda não consegui concretizar, porque a Jessie ainda não tá deixando eu fazer. Que sonho é esse? O único problema desse sonho é que a gente precisa de um guindaste e atravessar o teto da casa, assim, por cima da casa. Eu quero colocar um carro dos meus sonhos, que é uma Mercedes GT Black, All Black, aqui em cima, ó. Esse espaço foi feito pra isso. Eu não acredito. Rodando. Não, você tá brincando. Lucas, isso seria a coisa mais brega... Isso seria mais brega que as onças que tu tem na entrada da casa, Lucas. Botar um carro rodando, pra quê? O carro foi feito pra andar, não foi feito pra ficar pendurado. Pelo amor de Deus, Jessie, tô contigo. Se ele inventar de fazer essa palhaçada, você me liga. Você me avisa que eu vou botar esse moleque no eixo, tá? Palhaçada de carro rodando é o cacete. Em cima dessa estrutura aqui, ó, dessa... BREGA! Essa laje aqui, ó, parada ali. Você vai deixar isso, Jessie? Qual é o pavimento de ter uma Mercedes e deixar ela ali, girando? Ainda bem que tem essa mulher pra botar rumo na vida desse moleque. Não faz sentido, Jessie. Você quer seus itens de decoração, seus livros? Eu quero a minha Mercedes. É falta... o que que é isso, Lucas? É falta de porrada, é isso? A gente tá convivendo pouco, porque vida tribulada, você com a sua família. Eu tô trabalhando pra cacete também, a gente tem se encontrado até relativamente pouco. Eu acho que você tá se sentindo saudade de apanhar. Eu vou começar a marcar mais vezes e voltar a te colocar no lugar que você tem que ficar. Ah, mas agora eu faço jiu-jitsu, compito jiu-jitsu. Não interessa, eu sou o irmão mais velho. Você pode ser faixa preta de jiu-jitsu, você pode ser o maior porradeiro do Brasil. Eu vou continuar te enfiando a porrada, porque eu sou o irmão mais velho. Quando for eu contra você, você vai peidar. Então, eu vou continuar te batendo. E você já tá merecendo umas porradas nesse vídeo. Ah, tudo a ver, né? Tudo igual. Aqui é um lugar de entretenimento, a gente tem que ir um pouco mais rápido, porque tá começando a chover. Isso é uma cadeira? É. É, senta aí. Não, é sério? Não, é de verdade? É horrível, só avisando, é horrível. E é caro também, mas é horrível. Ah, tá. Às vezes a gente fica conversando, aí tá conversando, de madrugada tá passando. É horrível, é horrível, parece que você vai morrer. Você senta e a gente vai, ah, eu vou morrer. Vai, pode ficar, pode tirar o pé, não cai. Vai, roda ela, roda. Não, tô com medo, não cai. É isso, é isso. Isso aqui é um golzinho, ó, pra jogar, ó. Isso é legal, eu tenho lá na NetoLab. É bota, hein. É cara do Luke. Deixa eu achar... Para de filmar a bunda da minha cunhada! Não, pera, é da menina, não é da minha cunhada. Vai! Vem! Ih, velho, é boa. Ahhhh! Tomou! Muito bem, gente, essa parte aqui da área externa é a mesa do pôquer, onde a gente joga o nosso pôquer. Aqui é a cadeira do nosso croupier, que é melhor do que a nossa. Olha. Pô, dá um investimentinho nessas cadeiras aí do pôquer, hein, Lucas. Cadeira dura pra jogar pôquer não dá, mano. Tem que ser acolchoada, pô. A gente vai ficar aí umas 3, 4 horas jogando? Vai ficar nessas cadeiras de plástico? Tá de sacanagem? E, bom, espero que vocês estejam gostando dos nossos cantinhos. A gente joga muito pôquer também. Eu tô falando que ele é dos jogos, né. Agora me diz uma coisa. Quem é o arquiteto ou a arquiteta que fez tudo isso? Porque, né, a galera vai querer saber, todo mundo vai querer contratar esse arquiteto. Fiquei de boliche. Fiquei de boliche. É 21, nove. Olha, vai dar meu número? Gente, fui eu. Eu fui o arquiteto de tudo. Impossível. Eu pensei em cada detalhe dessa casa pra minha família e pros meus amigos. Incluindo as onças e panteras. Desculpa. Eu vou continuar zoando as onças. Não dá. Não, e ele vinha com as ideias, vamos botar boliche. Eu falava, gente, onde é que tu enfiar um boliche numa sala? E mesa de pôquer, tá faltando espaço. E ele consegue colocar tudo e fica perfeito. Então, além de tudo, ele ainda é arquiteto, tá vendo? Ele ainda é arquiteto. Essa hidro aqui, ó, eu quis colocar, porque quando a gente se mudou, vem pra cá. Quando a gente se mudou, eu falei assim, mô, imagina só a gente numa... Isso é um bagulho que eu acho muito feio e que não tem o que fazer, cara. Ai, nossa, parece que eu tô enchendo a casa do meu irmão de defeito, né. A casa dele é linda, tá? A mesa de pôquer é linda. Essa área externa é linda. O boliche é lindo, o cineminha é lindo. Só quero deixar isso muito claro. É porque se eu ficar só elogiando, o vídeo vai ficar um saco. Isso aqui é um bagulho que eu acho muito feio, mas é extremamente necessário. E eu queria que algum arquiteto desenvolvesse uma solução bonita pra proteger piscina. Não tem, não tem. Então, aqui na minha piscina, eu optei por não colocar. Então, quando os cachorros estão aqui, a gente simplesmente não deixa eles irem pra área externa. No caso do Lucas, não dá. Porque, né, além dos cachorros, tem um recém-nascido e o Luke. Então, não tem condição. Não, mas essas telas que eles veem... Cara, isso aqui fica muito ruim. E não tem opção bonita. Não tem. Hidro olhando pras estrelas. Ou pra uma Mercedes, né, o Jota. Ai. Lindo, romântico. Romântico, não é? Romântico. Muito legal. Pergunta se a gente já usou. Não. Nunca! Eu já usei, olha aí. Olhem pra isso. Que isso, gente. Detalhe, fiz um programa de TV esportiva por uma hora e meia no Cosme Velho e voltei. Gente, ó... sério. Cara, sério. É o glorioso! Eu nem sei o que falar sobre essa cena. Você não acha essa cena muito lisa? É que não era isso que eu tinha em mente quando eu comprei uma jacuzzi. As vezes, quando a gente não usa, a gente pode deixar os amigos usarem. Ô, Lucas, as vezes é ceder, entendeu? A gente cede. Eu não acredito, eles não usaram! A gente mora dois anos aqui e a gente nunca usou. Eu vou lá estrear essa jacuzzi deles. Eu vou lá. Eu tenho que fazer um vídeo lá, né? Usando boliche, me jogando nos pinos, na jacuzzi. Se esse vídeo aqui tiver 200 mil likes, eu faço isso, tá? 200 mil likes. E digo mais, se o filme do Los 5 pegar 2 milhões de views, tá garantido que eu faço esse vídeo. A gente lançou o filme do Los 5, que cês sabem, né, que é a série, a temporada da Dinamarca. A gente transformou em filme e foi lançado ontem. Então, corre no canal, ou o link vai tá aqui na descrição, pra você assistir o filme. Pega o link do filme e manda pra todo mundo. Se tiver 2 milhões de views, bateu 2 milhões de views, eu vou na casa do Lucas gravar um vídeo. Experimentando a jacuzzi, na pista de boliche, em tudo. Não, 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 vamos ser sinceros. Primeiro, o Lucas viu que tinha que levantar o muro. Que também ia ficar nós dois olhando as estrelas aqui numa isra de noite, né? Com o vizinho, com o vizinho olhando. Aí, tudo bem, ele botou o muro. Aí, depois, tanto dia, a gente usa muito o Gazib, né, amor, de ficar olhando. A gente fica com preguiça, gente. É muito trabalho, é muita coisa. Isso é verdade. Uma jacuzzi tem... muita gente acha que é a melhor coisa do mundo. E até é muito boa, só que dá trabalho. Dá trabalho pra você encher, dá trabalho pra você esperar. Até a parada ficar pronta, você já perdeu a vontade. E tem outros fatores, tipo, limpeza, tem outras coisas. No fim, fica essa capa e você não usa. Imagino. A gente usa muito esse espaço aqui pra conversar, beleza. Lindo. Esse espaço é lindo. A gente usa esse gazebo aqui, a gente fica muito aqui. Aqui, show de bola. Aqui, essa ostra também. A ostra também. A gente ama essa ostra. A casa grande. Dá muito problema. Esse Chaves, gente. Esse Chaves é novo, eu não vi esses Chaves. Eu não aguento mais, Roberta. Eu não aguento mais. Ah, então larga a casa, deixa pra mim que eu vou jogar. Não, deixa pra mim, safada. A casa da Pani sozinha, parece que tudo da casa. Vamos? É, a minha casa, eu moro aqui há cinco anos. E primeiro ela era minha e do Lucas, né. A gente comprou em conjunto, depois eu comprei a parte dele. Tem mais ou menos uns três, três anos e meio que eu comprei a parte dele e a casa ficou só pra mim. Durante esses cinco anos, não teve absolutamente nenhum dia útil que não tivessem pessoas trabalhando na casa. Trabalhando na estrutura da casa. Nenhum dia. Ou é obra, ou é reparo, ou é manutenção. Todo dia. Essa é a parte péssima de ter casa. Apartamento não tem isso. Mas eu amo, não tem jeito. Três, dois, um... Ai, eu pedi... Não tá funcionando, Jéssica! Eu juro que eu pedi pra trocar. Não consertaram, tá vendo? É uma luz que acendia lá dentro. Ah, tudo bem. Aí a gente fez o churrasco aqui, ó. A gente fez o churrasco aí, parou de funcionar e eu falei pra consertar. Já vou cobrar, já vou cobrar. Dois meses e ninguém consertou. Gente, é tudo, é o tempo inteiro. Tipo, ontem eu desci lá, a gente tava num churrasco aqui em casa. Eu olhei pras cadeiras da piscina e as pequenas tiras de madeira que tem nos braços da cadeira de piscina, Aquela espreguiçadeira, a madeira tá horrível porque pega sol, tá ligado? E aí a madeira de tempos em tempos eu descobri que tem que fazer manutenção. Tem que fazer manutenção do bracinho de madeira da porcaria da espreguiçadeira da piscina. O subsolo tem coisas mais 18. E como eu tenho um personagem infantil, apesar de eu não estar fazendo aqui um vídeo pra criança, Eu vou deixar que vocês desçam e apresentem o que tem lá embaixo mais 18 pra pessoas mais velhas. E eu vou ficar de fora dessa pra não misturar. Apesar de ser um vídeo que não é pra criança, eu não quero misturar. Então eu vou deixar vocês dois apresentarem. Tá bom. São duas adegas que tem lá embaixo e vocês apresentem. Ah tá, eu tava aqui pensando do que que ele tá falando, gente. Não tem nada de sexual ou coisa. Não, é adega. Porque mexe com álcool, entendi. Boa sorte. Quero ver essa adega. O vídeo é de vocês. Eu acho que aqui é o lugar da casa que ele mais fica, tá? Gente, é um lugar que ninguém sabe que existe. Você sabe o que é isso aqui? É uma geladeira. Isso aqui é uma adega de charutos. O Lucas tem mais ou menos 3 mil charutos aqui. Eu acho que é mais. Não sei nem por que que tu botou isso no vídeo. Tu se orgulha disso? Vou enfiar esse charuto todo na tua orelha. A empresa que a gente comprou essa adega, eles mesmo, lá na sede deles, lá no escritório deles, eles que ficam cuidando de toda a parte de armazamento dos... Aqui é muito frio. Toda vez que ele fala, amor, vai lá pegar um vinhozinho pra gente, eu vou lá e boto a toco, o cachecol, porque aqui é muito frio. Tá frio mesmo. É, o Lucas faz coleção de vinhos. Esses vinhos, cada garrafinha, são muito caros. Então, não saibam a senha, não venham aqui pegar o vinho deles. Gente, outra coisa, nós somos chiques, mas nós somos organizados. Olha só, todos os vinhos, ó, são organizados. Tem uns carinhos. Cada um pela sua bandeirinha. Bonitinho, bonitinho, maneiro, maneiro. Aí a gente tem uma dessas gavetas, tem várias cartelas de adesivo e aí a gente vai atualizando. Maneiro, só que os meus amigos, eles são tudo cachaceiro de cerveja, então eu não... eu não sou do vinho, tá ligado? Eu bebo quase nada e aí os meus amigos vêm pra cá. Tem um monte de bebida aqui, tem vinho. Eles nunca tocaram em vinho, nunca. É tipo, se tiver Heineken e uma garrafa de vinho de 3 mil reais, eles vão na Heineken. Então, graças a Deus eu tenho amigos cervejeiros. Eu não sabia que academia era na garagem. Era. Uma academia bem completinha, tá? Porque a gente faz isso. Que a gente usa todo dia, se Deus quiser. Isso a gente usa todo dia. Tem tudo nessa academia. Tem tudo, tudo, tudo. Olha. Ele comprou no mesmo lugar que eu montei a minha também, ela é igualzinha, cara. Academia completa, com tudo que a gente precisa. Nossas esteiras que a gente corre, essa aqui é a minha. Melhor coisa, melhor coisa. Melhor coisa, não a esteira, eu odeio. Mas a melhor coisa é ter uma academia em casa, cara. Isso aí é fato. É óbvio que não é realidade de quase ninguém, eu sei disso. Eu só tô falando porque foi a única forma que eu consegui, de fato, ter periodicidade em exercício. Cada esteira. É o item mais caro da casa, essa esteira. Sério? Ô, Lucas, você ia gravar, você podia tirar esses álcool, desodorante, raquete de matar mosquito de cima da mesa, né? É, uma esteira normal custa 15 a 20 mil reais, 25 mil reais. Uma boa, uma boa. Essa daqui foi 200 mil reais. É, mas é muito braba mesmo, eu tô ligado. Eu tô pensando em comprar uma também porque eu queria, na verdade, eu queria construir um cômodo de esteira. Que que eu tô com a cabeça, né? Tô pensando em fazer um cômodo que tenha só esteira e telas. Pra, tipo, criar algum tipo de realismo. Ou pra eu assistir filme, série, mas de uma maneira imersiva, enquanto eu caminho, corro, etc. Tô pensando em fazer isso. Uma, aí eu quero abrir uma academia, eu quero fazer uma academia, um centro de lutas. A gente tem um projeto, que a gente tá comprando um prédio aqui na Barra da Tijuca, pra fazer um centro de lutas. E aí eu quero colocar várias esteiras dessas, porque a diferença é absurda. É um investimento mesmo, e isso vale a pena, tá? Legal, a mensalidade da academia vai ser 8 mil reais. Só que aí eu quero fazer no centro de lutas a melhor esteira. Só que cada uma com 200 mil. É, aí realmente... Como é que eu pago a conta? Não tem como. Começar pelo meu escritório e meu centro de lutas. Tá tirando melequinha, Lugui! Eu vou pela escada com o lookzinho. Ah, tá. Porque eu vou de... Ela trocou de roupa? Eles trocaram de roupa, gente. Eles trocaram de roupa. Todo mundo trocou de roupa. Eu vou de elevador. Porque tem elevador aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Tomara que ele pare de funcionar. Ah, vem comigo direto. Isso aconteceu alguma coisa? Bom, dá tchau. Tchau, Luke. Tchau, filho. Ih, chegamos. Desculpa, gente. Eu tô muito chique andando de elevador. Ganhou! Ganhou! É. É. Ai, eu achei que... Ai, eu achei que... Eu achei que era uma pessoa de verdade. Juro. Gente, que que é isso? Ela acabou seus com o Wagner ali, ó. Jurado que é uma pessoa. Ah, ele fez uma... um lugar pra treino. Maneiro. O Wagner é um boneco pra gente treinar nossas posições. Quando eu tô sozinho eu uso muito. Peraí, Lucas. Tem... tem... Lucas, você tem que entrar em detalhes, Lucas. Como é que você falou? Wagner é um boneco pra gente treinar nossas posições. Quando eu tô sozinho eu uso muito. A quinta série que habita em mim saúda. A quinta série que habita em você. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou te atingir. Esse moleque é um ator. Aqui é meu escritório e uma lan house. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Ah, é verdade. Mas a gente tem uma lan house aqui, ó. Com os computadores que os meus amigos veem. Eu jogo só que eles jogam na minha vida. LoL. LoL, League of Legends. Tibia. Tibia. E CS. É uma novidade pra vocês, tá vendo? Aí aqui é o escritório onde você trabalha quando está em casa. Tem uma TV. Eu falei que eu gosto de TV. Em um cômodo da casa tem uma TV aqui. E outra TV ali, ó. Ah, o Casimiro ia amar tua casa então. Porque tudo que ele olha em cômoda se tem TV, pô. Ah... Bom, aqui a gente usa pra fazer uns aquecimentos. É alongar. Ah, do jiu-jitsu. Amalhar. Ah, é aqui, ó. Aham. Vamos ver se eu ainda consigo. Que que é isso? Ah... Tá instalando, né? Detalhe. Vamos ver se eu consigo. Cortou. Vamos ver se eu gosto de Pokémon. Beleza, isso aqui é um bastão da Rey. Da Rey? Hum... Quando eu tiver minha filha ela vai se chamar Rey. A Rey vem aí, hein, gente. Todo mundo fala que a gente tem o Luke, o Anakin. E a minha, vai ser Leia? Não! Vai ser Rey! Por que ela vai ser irmã do Luke? Espero que esteja respondido aqui. Nunca mais pergunto se o nome da nossa filha vai ser Leia, vai ser Rey. Tá quase nos convencendo de colocar Rey. Já tá vindo a Rey? Mais Pokémon, mais Pokémon. E aqui começam umas paradas caras. Presta atenção. É um item de decoração que eu uso, mas ela funciona. Aqui, ó. Pra você ter uma ideia. E depois quer falar dos meus livros, né? Ela é tinteira, tá vendo? Ah, é aquelas bem... E tem que usar, vai também, né? E vem cá, me diz uma coisa. Qual o valor dessa caneta aí? Eu gosto de coisas caras. Coisas caras. É, por essa caneta ser muito exclusiva, né? É uma edição que vem com autógrafo do Walt Disney e tudo. Sim. Ah, tem mais essa coleção aqui, ó. Eu gosto muito de caneta. Então tem essa... A gente pagou mais do que isso nos autógrafos que a gente tem do Walt Disney. Aliás, o que... A gente tem uma coleção da Disney muito legal. De coisas históricas e... Coisas relevantes na história da Disney, assim, que é bem legal. Só que tá lá nos Estados Unidos. Coleção da Ferrari com a Montboin. Ai, que linda. Nossa. Eu amo caneta, mano. Também é caríssima essa. Tem o símbolo da Ferrari. Cara, ela custou... Linda. 14 mil, 14 mil. Gente, numa caneta é muito dinheiro. A primeira caneta que eu comprei foi essa. Porque eu não queria dar 40 mil reais numa caneta da Disney. Eu queria dar uma caneta da Disney pra Jessie. Então eu comprei essa. Que foi 15 também, alguma coisa assim. Só que aí eu acabei ficando tão apaixonado por essa caneta da Disney que eu acabei... Comprando outras. Comprando a mais cara. Não, só tem essas duas. Só tem essas duas, ah, tá. Tem essas duas. Aí a menina ficou, compra essa, compra essa, compra essa. Eu falei, não, não. Muito caro, muito caro, muito caro. Aí comprei essa. Aí uma semana depois a gente tava comprando a caneta. É. Esse é o quarto das crianças. Ah, que coisa linda. Não, você tá me lindo. É? Vem, vem, vem. É, jogou longe. Oh, meu Deus do céu. Deixa a cama de cima, vamos lá. Me mostra, vem cá. Eu quero ver. Vai lá, Roberta, com ele. Vamos, você vai me mostrar? Vem cá. Essa cama ele ainda é pequenininho pra ficar lá em cima, porque a gente botou essa aqui embaixo. Ah! Gênia! Que cama linda! Que cama linda! Que cama linda! Por que que ele é pequenininho pra ficar aí? Você dorme aqui? Ou lá embaixo? Lá embaixo? Olha, tem até varanda. Eram dois quartos também e a gente transformou... Eu amei. Tipo, ele mostrando... Essa caneta custou 40 mil dólares, essa aqui custou 200 mil dólares, tem uma esteira 200 mil reais. Gente, tem uma varanda! Uma! VARANDA! Em um só. Só que aí tu não vai falar, né? Chega aí, chega aí, Roberta. Por quê? Aí tu não vai falar, né? Aqui eram dois quartos. Aí a gente transformou em um. Em um. Pra ficar bem grande pras crianças. Uhum. E pegou um pedaço do quarto pra fazer o closet da madame, tá? Ah, bonito! Isso ela não fala. Porque ele não queria dividir. Isso ela não fala. Chegou o grande momento. A gente vai conhecer agora a suíte desse casal maravilhoso. Vamos lá. Vem. Aqui é a parte do papai. Eita! Meu Deus, quanto Kinder Ovo! Gente, aí tem... É mais caro do que a caneta. É, mas não. Você não tá entendendo quanto Kinder Ovo... Que mesmo? Nem eu sabia disso. Eu gosto... Gente! Mano! Mas é bom gelado. O que é isso do Lucas? É Kinder Ovo, porque ele é apaixonado. Kinder Ovo. Kinder Ovo e... Como é que vocês chamam isso aqui? Biscoito Maisena. Adoro também. E agora, bem-vindos ao nosso quarto. Ai, ansiosos. Faço a honra. Com licença. Vai ter onça não? Ih! Aí! O pôster! Divulgando o filme. Boa. Moleque só no merchan. Gente, eu tô tão ansioso pra esse filme. Tá dormindo com esse pôster. Que eu tô dormindo com ele. Não é mais a Jess que dorme comigo aqui. É o pôster. Mas olha só. Você também é dono de uma cobertura top, lindíssima, hein? Copacabana, tá? Ah, vai querer... Vai querer turma da minha cobertura. Eu já estou avisando que eu... Ah, trouxe os quadros? Ah não, tá, 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 tá. Parei em Copacabana fazendo turma pela cobertura do Lucas Derto da Guess. Essa cobertura a gente... Meu sofá! Vagabundo! Esse sofá ainda vive! Eu quero metade desse sofá aqui, a gente comprou junto, safado. Olha só, eu não sabia que o sofá tinha vindo parar aqui não. Esse quarto tem um banheiro pra mim, um closet pra mim. Um banheiro pra ela, um closet pra ela. Pra gente não ficar se matando. Verdade, é. Casais que dividem o banheiro se matam. Isso é muito comum, acontece bastante. Tem pelo menos 8 mil assassinatos por dia de marido e esposa que precisam dividir banheiro. Bem-vindos ao closet. Olha esse closet. Igual o meu. As roupa tudo colorida assim, bem eu mesmo. Tudo colorido. Muito organizado, você que organizou esse closet. É claro, dá trabalho. Oh, 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 oh. Tá organizado por cor aqui, ó. Muitas coisas de marca. Bonito, bonito. Olha o que, gente. Prada. Peraí, tem três iguais, é isso mesmo? Será que a cor é diferente? O que tem? É, a cor é diferente. Tudo da Prada. Encontrei uma coisa exclusiva no closet dele, aquilo ali, ó. Cara, isso aqui é o tênis, aquele tênis da Nike com a Tiffany, né? Hum, mentira. Ó, vou abrir e vou mostrar pra vocês como é que é dentro. Cadê? É um tênis... Peraí, o que é aquilo ali? Uma mala? Nike Air. Deixa eu ver, gente, peraí. Cagou pro tênis. Cagou pro tênis. Uma cor da Tiffany na Nike. Que isso, Lucas? É uma mala... Olha, a mala encapada. É uma mala. Ah, é da Prada. Uma mala. É da Prada, gente. Mulher, se decide. Eu apresento o tênis, apresento a mala, ela quer ver tudo de uma vez só. Não, vem mostrar a mala. Essa aqui é uma mala também muito difícil de conseguir, né? A gente... A gente penou muito pra conseguir ela, porque ela é muito linda e a gente não... Eu não quero usar, mas ela quer usar. Eu já usei ainda. Usou na maternidade do Anakin. Ah, tu não quer usar? Tu comprou a mala pra quê? Pra enfiar na orelha? Que que você vai fazer com a mala? Dá até pena de usar essa mala. Nossa, muita. Não consigo usar. Dá pena de usar mesmo, amiga. Dá pena de usar. Dá pena de usar. Mas aí o Anakin nasceu e ela falou Eu vou usar o Anakin! Ai... Tá certo, amiga. Tem que usar. Quando eu era menor, nos 16 anos, eu namorava uma menina. Durante esse namoro, eu não tinha muitas condições financeiras. E aí, o meu irmão tinha alguns objetos dele, tipo um relógio, sabe? Meu irmão já era mais velho, quatro anos mais velho. Sim. Não, peraí. Não, número é só um número, pô. Na alma, na essência, eu sou muito mais jovem. Olha aí, tu tá com dois filhos pra criar, tá casado, tá com toda a estrutura familiar, entendeu? Tu é muito mais velho, moleque. E aí eu peguei o relógio do meu irmão e saí com a menina no Norte Shopping. Pro Norte Shopping. Primeira vez que eu tô sabendo disso. Com ela. Pro shopping. E aí ela reparou no relógio. E aí eu, na minha inocência, falei, é, eu comprei, é novo. E aí falei que o relógio era meu. Safado! Que ela tá descobrindo agora que não é, né? Não tá descobrindo agora porque o pior vem aí. Ah. Durante meu passeio no shopping, o meu irmão, ele ficava com muita raiva quando eu pegava as coisas dele e ele queria usar e aí o Lucas pegou. Eu fazia muito isso com roupa também. Eu não lembro disso. Coincidiu desse dia eu encontrar com ele no shopping. Eu não acredito, cara. Ele pu... Porque eu peguei o relógio dele. Aí ele me esbarrou, pegou o relógio, nem falou nada. Pegou o relógio e falou, nunca mais pega minhas coisas. Gente, eu não tenho nenhuma memória desse acontecimento. Mas que horror! Em minha defesa, o Lucas era insuportável com isso, tá? Era muito chato. Então assim, isso já foi a 45ª vez, provavelmente, pra eu ter reagido dessa forma. Mas eu não tenho nenhuma recordação disso. E saiu, na frente da menina. E você tinha falado que era novo. Então, Felipe, eu tenho essa mágoa com você até hoje, tá? Pode vir pegar o seu relógio agora. É por isso que eu comprei esse relógio aqui, pra nunca mais ter que viver. Agora eu vou fazer isso com esse relógio aí. Me aguarde. Tu não tem vergonha de contar uma história assim? É por isso que tu comprou um rolé? Bom, o banheiro eu sempre quis... muita obra também. Eu sempre quis que o meu box fosse muito grande. É bem grande mesmo, nossa! Eu fiz um banheiro... deixa eu acender a lixa. Com um box gigante. Esse chuveiro é de chique, tá? É de gente chique, rica. Já dá pra ver na cara. Bonito, bonito. Por que que eu falo que essa casa aqui custa 30 milhões de reais? Porque é o único preço que eu venderia ela. Porque eu gastei muito dinheiro investindo nela. E gastei também muito tempo de cabeça mentalmente. Por exemplo, essa casa é enorme. Como é que faz pra água quente chegar aqui rápido? Tem que investir. Tem que pensar nisso antes do problema acontecer. Todo um processo. Por causa da obra. Pode ligar. É muito quente! Que isso? Muito rápido! Não demora pra esquentar, né? Não demora pra esquentar. Bem-vindos na nossa brinquedoteca, que é do Luke. Venta isso pra gente, Lu, que me mostra. Não, não é possível. Não é possível. Meu Deus do céu! É o sonho das crianças, né? É o sonho das crianças, né? As crianças dos condom... Gente, tá muito lindo. Eu ainda não fui na bibli... Bli... 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 Ele adora. Ele adora, cara... Imagina a criançada aqui, deve ser uma loucura, só... Sobe aí! Aqui é o cinema das crianças e olha os detalhes aqui, ó. Tem um ET lá do Toy Story, lá em cima. Lugar . Como você se sente tendo praticamente uma casa de festas dentro da sua casa? Tem uma Disney na sua casa? É... E na verdade como o Luke se sente, e o Anakin, tudo isso aqui foi feito pra eles. Pra eles, né. A minha vida foi trabalhar para poder dar o melhor futuro possível para os meus filhos. Mas eu acho que eu só consegui chegar nesse nível de grandeza, depois de muito trabalho, obviamente, mas porque eu profissionalizei a empresa. Poderia estar vivendo de AdSense até hoje. AdSense antes era 100% da monetização da minha empresa. Eu não podia deixar a dependência financeira da minha família depender de uma empresa privada, que é o YouTube. Então eu precisava diversificar os negócios. Para isso eu pegava e investia. Então enquanto a galera estava vivendo de AdSense e continua vivendo de AdSense, eu pegava o dinheiro e investia na empresa. Investia na empresa. Certíssimo. Tanto que hoje... Quem insinua? A gente não tem uma casa para gravar ou coisa assim. A gente tem três prédios, né? Você trabalha todo dia lá. Três prédios, gente. Eu tenho casa para gravar, ô palhaço. Qual que é o problema? Três prédios de estúdio. São 3 mil metros quadrados de estúdio. E a gente filma lá todos os dias. Então assim, foi profissionalização. Dá até para fazer um tour nos prédios um dia. Nos prédios a gente podia fazer? Podia. Podia fazer um tour nos prédios lá da empresa para vocês conhecerem os nossos estúdios. É muito legal. Tem floresta cenográfica, quarto, cozinha. Tem tudo que precisa, tudo de forma cenográfica. A dica é essa, gente. Se profissionalizem, sabe? Contratem pessoas e invistam na empresa para a empresa poder crescer. Boa, moleque. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Parabéns para o meu irmão, que é um campeão vencedor. E fico muito orgulhoso de ver todas as conquistas dele. Aquelas onças estão ainda engasgadas até hoje, desde que eu vi pela primeira vez. Mas todo o resto é a coisa mais linda. E você não vai botar nenhuma Mercedes pendurada, tá? Isso aí tá mais do que definido. Mais do que definido. Então agora, se vocês quiserem que eu grave esse vídeo na casa dele, vai assistir ao filme do Lois 5. Já tá no ar, assista, mande pra todo mundo. Senta o dedo no like aqui e não esquece que dia 8 de agosto estreia a terceira temporada da Saga Minecraft, terça-feira. Tem vídeo todo dia aqui no canal, 10 horas da manhã. Tamo junto, um beijo grande. Valeu!